Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Clicou? Pronto, você já está inscrito e não vai mais perder informação. Não vai mais ficar sem saber tudo o que está acontecendo no mundo do INSS, no nosso país, todas as últimas informações eu trago aqui diariamente a vocês, tá? E também vou pedir aquele grande favor, entrou no vídeo? Deixe o joinha para que você possa fortalecer o canal e dar aquela força para o meu trabalho. E também pessoal, interage comigo, coloca aqui nos comentários de onde você fala, qual a sua cidade, qual o seu estado para que eu possa te conhecer, tá certo? Bora lá pessoal, vamos conversar um pouquinho. Olha só, falta apenas 7 dias, tá? 7 dias para que o aposentado, para que o pensionista possa ter um novo fôlego, né? Respirar um pouquinho aliviado, enfim, este pagamento será para todos e falta apenas 7 dias, tá pessoal? Mas eu quero trazer algumas orientações para vocês referente a este novo pagamento que será liberado daqui a 7 dias para aposentados e pensionistas do INSS, ok? Eu gostaria que vocês realmente tomassem bastante cuidado, esse dinheiro extra que vai entrar para vocês, tá? Porque se puder reservar um pouquinho desse dinheiro extra ou até mesmo reservar a sua totalidade para o final do ano, tá gente? Isso é muito, muito importante. Nós sabemos de todas as dificuldades, nós sabemos de tudo que está acontecendo, então é necessário ter consciência. Porém, eu também sei das dificuldades de muitos, não é mesmo? As dificuldades realmente não estão fáceis, está realmente complicado e eu sei que tem pessoas que não vão conseguir guardar nenhum tipo de valor. Mas para isso, eu peço para que você tenha bastante consciência, para que você coloque no papel as suas contas, o que você precisa de fato pagar, aquilo que pode esperar mais um pouquinho, para que você consiga reservar, nem que for um pouquinho só, deste novo valor que vai estar disponível para vocês daqui a 7 dias, tá? Eu estou falando com vocês, pessoal, referente ao pagamento da primeira parcela do 13º. Como vocês sabem, o governo antecipou, muitas pessoas estavam com medo, muitas pessoas estavam receosas, achando que não sairia a primeira parcela, que realmente pudesse ter algum problema por parte do governo, mas pessoal, não teve problema algum, tá? Aquilo que foi anunciado pelo governo, daqui a 7 dias vai se concretizar, porque vai começar os pagamentos do INSS, claro, de acordo com o final de NIS de cada benefício, tá? Mas os pagamentos começam daqui a 7 dias e você vai receber o seu salário mais a primeira parcela do 13º salário. Então, gente, eu peço a vocês, muita consciência, tá? Muita tranquilidade neste momento, eu sei que a situação não está fácil, mas é o momento de você realmente colocar a cabecinha no lugar, realmente rever as suas contas, por isso eu sempre falo para vocês que é importante colocar no papel, tá? Tudo aquilo que você realmente tem de dívidas, de contas a pagar, e quanto você vai estar recebendo, né? Eu trouxe para vocês até mesmo em vídeos anteriores, muitos fizeram o empréstimo consignado, então já receberam um fôlego e agora vão receber um novo fôlego, que é a primeira parcela do 13º. Então é necessário realmente relacionar tudo aquilo que se tem a pagar, para quê? Para que não gaste o dinheiro à toa, para que realmente depois o dinheiro acaba, a gente fala assim, nossa, o dinheiro acabou, o que eu fiz com esse dinheiro, não é verdade? E ficar aquela, aquele ponto de interrogação, meu Deus, eu não sei, eu não vi, por exemplo, o meu 13º, o meu 13º entrou e eu nem sei para onde foi. Então isso é que não se deve acontecer, tá? Por isso a importância de você relacionar todas as suas contas, realmente relacionar tudo aquilo que você vai receber, então você relaciona o valor do seu salário, o valor da primeira parcela do seu 13º e coloca prioridades, tá? Aquilo que realmente não pode deixar de ser pago, que realmente precisa ser pago, ou tem alguma coisa, não, eu consigo esperar um pouquinho mais pago no próximo pagamento, enfim, coisas desse tipo, para que você possa ter uma reserva para o final do ano, tá? Porque, gente, final do ano vocês não terão 13º, 14º ainda é uma luta, tá? 14º salário nós estamos lutando por ele, então não podemos contar, não é verdade? Nós temos que contar com o que nós temos de fato, deixar de lutar jamais, mas vamos contar com o que nós temos. Então no final do ano vocês não terão o 13º, Então quem conseguir guardar um pouquinho, quem conseguir reservar essa primeira parcela do 13º, com certeza será muito bem utilizado no final do ano, que é quando realmente aumenta as nossas contas, não é verdade? A gente quer fazer uma ceia, quer às vezes dar um presentinho, ou se presentear muitas vezes, não é verdade? Nem sempre a gente quer presentear os outros, mas a si mesmo. Então é importante, tá? Conseguir reservar um pouquinho deste 13º, deixa lá guardadinho na poupança para o final do ano, para que você no final do ano não passe tanta dificuldade, passe pelo menos com um valorzinho a mais, né? Que você reservou agora, que você realmente pensou agora, realmente você estudou todas as suas contas, e de fato vai conseguir arcar com as suas responsabilidades, mas também vai conseguir reservar um pouquinho deste pagamento, tá bom? Então pessoal, muita atenção quando for utilizar o 13º. E lembrando que os pagamentos começam daqui a 7 dias, tá? Daqui a 7 dias, todos os aposentados, os pensionistas, vão começar a receber, enfim, a primeira parcela do 13º, que ela seja muito bem-vinda, que ela seja muito bem utilizada, para que vocês, ao refletir depois, saibam exatamente o que fez com aquele dinheirinho, o que realmente conseguiu fazer com o dinheiro do seu 13º salário. E como eu falei, quem conseguir guardar, com certeza será muito bem-vindo no final do ano. Ok, pessoal? Então, por gentileza, hein? Muita consciência na hora de utilizar a sua primeira parcela do 13º, tá certo? Agora, vou pedir para que você compartilhe esse vídeo, leve a informação ao maior número de pessoas possível, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!